E isso também é um fenômeno. E esse treino me proporcionava muita alegria. Assistindo o desenvolvimento, comecei a perceber, Sandro, que se você jogar um estímulo num grupo desse nível, Mastermind de Jiu-Jitsu, eles criam muitas coisas. E a criatividade daquele grupo era fantástica. Nós tínhamos algumas... Ali foi uma escola de aprendizagem e treinamento. O André Galvão tem a habilidade de imitar uma pessoa do jeito de falar, do jeito de andar. Sabe, Silvio Santos? Ele tem essa habilidade. Só que ele tem essa habilidade de também lutar e reagir de tomar decisões igual a outra pessoa. Então, nós tínhamos... Quando teve a cisão, o Tererê tinha na chave dele o Marcelinho Garcia para lutar no Mundial. Só que nós tínhamos um André Galvão que imitava o Marcelo Garcia falando, andando, se mexendo, vindo para as costas, tudo, tudo. Nós finalizamos o Marcelinho Garcia, um fenômeno, fantástico, em um minuto e meio na luta. De graças ao André Galvão. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.